bom dia pessoal como é que vocês estão aí do outro lado da telinha espero que estejam todos bem aqui estou ótimo hoje dia 19 de janeiro de 2023 eu vim fazer uma transferência de abelha jatai aqui na mata e segue esse vídeo aí até o final se gostar daquele joinha e compartilhe esse vídeo aí com os amigos beleza sejam bem-vindos a mais esse pequeno vídeo de hoje já está aqui do lado eu já verifiquei que ela está pesada então vamos dar início aí a a a essa transferência mosquito aqui tá atacando bonito mosquito aqui tá eu vou colocar o chapéu de pescador segue o vídeo aí bom pessoal lembrando que todo o material quando a gente vai começar uma transferência todo material tem que estar em mãos ó para iniciar aqui ó essa transferência temos aqui uma vasilha para colocar o material sugador aquele velho sugador que me segue o objeto cortante a água aqui do lado já tirei a isca aqui ó a isca é uma isca de do mês 10 né essa isca do mês 10 então já está na hora de transferir não pode esperar muito já está com o peso ideal vamos dar início aí essa transferência caixinha aqui ó aqui eu tenho uma caixinha com plástico as abelhas que caem aqui no plástico eu vou recolher a caixinha aqui ó vamos dar início então a primeira coisa a fazer retirar esse biquinho né o pique de entrada aqui ó o lixo vou retornar com esse lixo né e aí e aí e aí e aí e aí A posição da isca sempre em pé. Está bem embrulhada, né? Tirar esse pito aqui. Vou apelar um pouco de umidade. Um pouquinho de água. Dá um pause aqui para não ficar muito longo e daqui a pouco eu volto. Dá um corte aqui. Vou procurar separar o ninho do material. O ninho parece que está em cima. Vamos lá. 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 tem até uma realeira chama muito forte portar aqui em cima do a caixinha, porque se cair aqui não cai de abelha até a rainha pode cair aqui fica melhor o material está embaixo vou fazer uns pilares para colocar o ninho e daqui a pouco eu volto olha pessoal, tirei o ninho vai dar para separar o ninho do material já coloquei uns pilares de sustentação para o ninho não ficar direto ela tem que transitar por debaixo do material vou tirar aqui essa outra parte aqui que encaixava no ninho, vou pôr lá olha só Então, vamos lá. Muito cerume aqui. Olha, outra parte do ninho. Vamos pausa, daqui a pouco eu volto. Olha pessoal, material que eu vou colocar, é só que não vazou. Olha só o que tiver mel, mas foi bem pouquinho. Aí eu vou retornar agora lá, vou sugar as abelhinhas que calam ali dentro da caixa e já volto com vocês. Bom, sugar as abelhinhas eram poucas, porque era uma abelha de uma captura de dois meses, dois meses e pouquinho aí. E agora eu vou colocar lá dentro da caixa. E agora eu vou colocar aqui. Tá abelhinha? Tá abelhinha? Agora eu vou fechar. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Bom pessoal, já passei a fita, coloquei o bico no lugar. Tá vendo? Tá vendo? Passei a fita, bem passadinha. Caixa toda. Já coloquei o bico no lugar. Aqui, ó. Aqui na mata, né? O termômetro hoje tá marcando 28 graus. Tá abafado aqui, né? Tempo fechado. Vou colocar ela lá no lugar e daqui a pouco eu volto. Agora é hora de catar a nossa lixaiada, ó. E levar de volta. Tá vendo aí, ó? Não pode deixar nada na natureza, viu pessoal? Vou pegar aqui e vou levar tudo pra casa. E aqui, ó. A abelha já tá no local, ó. Retornando aí, ó. Tá vendo? Essa é a importância de colocar o bico dela de volta, tá vendo? O mesmo bico que tava lá. Vou fechando esse vídeo por aqui e agradeço você que chegou até o final desse vídeo, né? E... Uma boa semana a todos aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beleza, pessoal? Valeu! Fui! Fui!